Ai, ai, ai. Boa semana, bicho. Ai, Cartacho. Cartacho. É uma das suas terras preferidas em Portugal. Eu sei, eu sei. Você é que leva sempre uma garrafinha de... Sim, sim. Positar a Casa das Peles. Essas coisas todas que tens direito de fazer. Eu gosto muito do Cartacho. Você gosta muito do Cartacho. Até, subaixamente conhecida, aquela designação popular de vai para o Cartacho. Vai para o Cartacho, sim. As Termas do Cartacho, sabes o quê? É uma vaga piada. É muito estado novo. Vai-se para as Termas do Cartacho, porque o Cartacho era conhecido pelo vinho, exatamente. Claro. Fazer uma cura de Termas para o Cartacho era apanhar uma grande oudeia nas cordas. Pois. Hávemos de elaborar um dicionário do Estado Novo. Tinha graça com os professores. Incrível. Sim, sim, sim. Sim. Bora. Vamos lá a isso. Vão ficar com fome. Sério? Vão ficar com fome. Só esta banda cenoura, meu amigo. Já deixa foda, não é? Já, 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 já. Neste dia estávamos em 1935. Adoro 1935. Estou ansioso que chegue 2035 assim para ver se acabo com a minha própria resistência. Que gravíssimo. Morria em Monte Carlo. Que fica no Mónaco, porque eu não tenho ideia. Tudo ótimo. Esta banda cenoura, tudo. É vida gira que está. É verdade. E morria aos 88 anos. Estou no vestírio. Estou no vestíriozinho. Sim, sim. Falo não de um, mas de o chefe francês, Auguste Escoffier. O mesmo. O, com o artigo em grande. O Auguste nasceu em 1846 em Villeneuve-le-Bé, que é quase literalmente o Velho do Mato. Sim, Villeneuve-le-Bé. Sim, sim, sim. O Velho do Mato. O Mendes ficava ao pé do mar, que fica perto de Nice. Portanto, do mal. O Mendes sempre viu se lavar ao mar. Não disse-lava-lo, não disse-lava-lo. Disseste pelo menos que foi a coisa mais grave da frase. E ver as vistas também. Nisso é bastante engraçado. Agora, eu já disse que ele foi chefe, não é? Portanto, vamos falar de comida. E se calhar vamos começar mesmo por o início. Nós, claro que os seres humanos, como todas as outras criaturas vivas, se alimentam desde sempre. Não é o que fazem as espécies? As espécies. Agora, o que nos separa das outras espécies é sermos a única que... Cozinha os alimentos que come. Existem provas arqueológicas que os nossos antepassados começaram a cozinhar a qualquer coisa como 780 mil anos. Isto é quando existem provas arqueológicas. Não quer dizer que não cozinhassem antes. Antes. Encontrou-se. Muito engraçado. São achados que se encontram porque são preservados por alguma condição atmosférica. Sim, sim. É restos de peixe assado. Isto que foi encontrado na zona do Iraque. 700 mil. 780 mil anos. Quase 800 mil anos. E esse peixe deve ter uma coisa... Deve ter alguém... São restos. É muito engraçado porque, olha, as novas técnicas aplicadas à história, como é o caso dos ADNs e dessas coisas, permite saber... Encontravam-se biberons da pré-história. E pronto. Aquilo lá estava. E hoje, através dessas análises que se fazem, sabe-se que tipo de leite se dava aos bebés, de que animais se dava. Muito fascinante. Mais informações a partir de uma descoberta só, de uma única descoberta. Claro, porque as próprias... Todos os dias, quem gosta destas coisas, vá descobrir sites onde todos os dias aparecem novas coisas de história e de outros ramos da ciência, claro. Agora, é provável que muito antes disso já se cozinasse o domínio do fogo e a preparação de alimentos. É um marco importantíssimo na nossa evolução. Então, provavelmente, devemos a isso a nossa sobrevivência como espécie, claro. Os primeiros alimentos, já sabemos, é o pão, feito, claro, à base de cereais. Era aquilo que se cozinhava. Claro, já se comia. Uma coisa é comer fruta e uma perna de um alce. Outra coisa é confeccionar. Exatamente. Sim, do zero, não é? A partir do zero. É isso que estamos a falar. Doze mil anos. As pessoas deixaram de ser caçadoras, recoletoras. Nasceu a agricultura, uma das maiores revoluções humanas e invenções humanas. Mas, se quiseres, claro, e também outra das coisas que permitiu que chegássemos até hoje, pelo menos da maneira como chegámos. Sabe que se a agricultura soubesse? Será que? Sabe hoje? Se calhar pensava hoje. Parou, parou, parou. Ao plantarmos e criarmos os animais que nós comemos, deixarmos de ser nómadas, fixámos-nos e é assim que, por nos termos fixado, as sociedades começam a ser mais complexas. Há hierarquias que se formam e as atividades. Aparecem também coisas não relacionadas à simples sobrevivência. fazeres pratos, fazeres casas. Ou seja, é aqui que nasce com a agricultura verdadeiramente a nossa civilização como aconhemos. E, sobretudo, o aumento gigante da população que também permitiu que nós chegássemos como espécie. Até porque houve outras espécies hominídeos que não chegaram até hoje. Só a nossa é que chega. E isto porque a alimentação passou a ser segura. Portanto, as pessoas puderam ter outra cama para fazer outras coisas. E o que é que comiam as pessoas? Aqui é sempre preciso dividir as pessoas em dois grandes grupos. As que comiam bem e as que comiam mal. E depois as que se comiam também. Sim, essa é a terceira. Eram todas. Vamos passar à frente. Claro. Agora, isto corresponde ao longo da história, mais ou menos, em traços gerais, aos ricos e aos pobres. Claro. Vamos aos pobres do Egito. Comiam uma alimentação, que foi até muito tarde em quase todo o planeta, uma coisa muito aborrecida. Comiam pão e bebiam cerveja. Que era uma coisa que não exatamente como a nossa, que alimentou. Aborrecida. Era uma coisa que não reconhecerias como cerveja, provavelmente. Ah, eu sei isso. Porque era uma coisa mais densa. Papa. Uma papa. Mas muito nutritiva, porque é feita também à base de cereais. Como saber. Isso é como fica a cerveja contemporaneamente, depois de saírem dos vossos bares às quatro da manhã. Exatamente. E cerveja morta. Cerveja morta e pizza fria no outro dia depois do after. Já ninguém sabe quem é que pagou aquilo. Claro. O pão dos egípcios enchia-se de areia, é engraçado, outras descobertas engraçadas. Eles os davam a cabo dos dentes, e muitos adultos tinham os dentes todos lixados, porque claro, estás no deserto que o pão enchia-se de sandes de areia. Não inventaram os guarda-ventos. Os egípcios ricos, era outra história. A carne, que é um luxo, e vai ser um luxo durante a maior parte da história, comiam cordeiro, porco, vaca, cabrito, mas na maior parte das vezes, aves, pato e gás. Também não faltava o peixe, claro, tem ali o nilo, com as suas percas do nilo. Deve ser uma maravilha. Comiam também muitos vegetais, feijão, cebola, lentilhas, alface, rabanete. Eu acho tão fascinante esta lista, que se calhar é um bocadinho aborrecida. Não, não, totalmente nossa contemporânea, não é? Está no meio de nós, isto tudo. Porque são estas pessoas que começam a introduzir estas coisas que nós nem pensamos. Porque é que as comemos, e à base de muitas tentativas, e repouções. E usavam também já o alho, viu, cheirá bem da boca. Não usavam, ainda era no bacalhau. E fruta, melões, tâmaras, claro, ligamos sempre tâmaras ao Medo Oriente, ao Norte da África, claro. E os figos. E depois, os mais ricos, comiam romãs, era uma especialidade em termos da fruta. Ah, tinha essa categorização mais de luxo. Sim, era, era, se eras rara, era uma coisa que não tinhas disponível e tinha que vir de outros sítios. Usavam já ervas e também óleo para cozinhar. E em vez da cerveja, os egípcios mais ricos, bebiam já vinho, que terá nascido, cresce no Líbano. Erva e vinho. Erva e vinho, sim. E passavam-se às noites. Sei que eu até ficava a andar de lado, que sabemos que era aquele egípcio igual aos egípcios. Grécia Antiga. Os pobres, era a mesma coisa que os egípcios. Pão e... Pobre é pobre. Pão e já foste. No caso, já aqui como há algumas coisas, era pão e queijo de cabra. Olha, bem bom, hoje é caríssimo. Já não era com areia. A carne, já não era com areia. A carne é um luxo absoluto também, mas comiam já bastantes vegetais e também azeitonas, que tudo é engraçado. Pois, devagarinho. Ah, bem. E já comiam também ovos. Às vezes até apanhavam, isto está começado, das pessoas mais pobres. Sim, sim. Pequenos pássaros, os passarinhos, fritavam, é passarinho frito. E disto, comiam muitos fritos. E fruta, pêssegos, maçãs, peras, tudo isso já não reconhecemos. E aqui as rumas já eram mais tradicionais. Os ricos assavam, comiam coisas assadas. Coelho, lebre, ovos de pavão, já tinham vinagrete, usavam coisas em vinagrete. Os pobres bebiam geralmente água, que às vezes punham um pouco de mel. Lembro, o açúcar entra mais tarde, o açúcar é uma coisa que vem dos árabes, não é? Punham um bocadinho de mel também para não ser... É água com açúcar. Para não ser tudo igual. Para não dar uma coisa. Ah, exato, exato. Mas geralmente, quer dizer, nas pessoas mais pobres da Grécia Antiga, se dava-lhe uma coisa... Era ali. Pois, estava a fazer a frase e apagava. Também se bebia bastante vinho. O vinho era misturado com bastante água. E sabemos que os romanos também. Era uma bebida bastante menos alcoólica. Era quase um refresco daquilo. Há uns bandalhos que continuam a fazer isso, a meter água no vinho. Exato, não tem lugar nenhum. Os romanos já tinham uma casa de jantar. Chamava-se triclinium. Sabemos que comiam pão e fruta ao pequeno almoço. Ah, isto já é mesmo? Sim, o que sabemos. O almoço, o prandium, ainda hoje é uma palavra que existe em português. Prandial significa depois do almoço. Peixe, carnes frias, pão e vegetais. E a refeição principal era a cena. Era uma cena incrível e que era feita à noite, claro. Os italianos ainda têm esta palavra. Adoravam. O molho de peixe, que deve ser nojante para nós, era uma delicatessen, que punham em tudo. Uma espécie de molho de peixe. Uma molhangazinha para puxar um... Sim, uma coisa... Para enxugar aquele pãozinho. Mas que era uma indústria profunda. Pois, de certeza. E adoravam ostras que mandavam vir da sua parte britânica. Já sabiam. Já sabiam que era bom estes aqui. E os romanos, que são eles que começam a tornar as refeições um bocadinho mais sofisticadas. Europa da Idade Média, bia, cerveja, que alimentava muito. O mel, muito importante para adoçar, não havia claro açúcar. E já se fazia também manteiga, queijo. A carne continua a ser um exclusivo dos ricos. Sempre. Mas aparece também já outras aves, os faisões, os pombos. E faziam grandes banquetes na Idade Média e os restos era o que comiam os pobres. Os ricos na China comiam arroz, mas também já com porco, frango, pato e cão. É verdade. Muito peixe, soja, sopas de coisas raras, como a barbatana, tubarão, os ninhos das aves. Está bom. Sim, sim, sim. Os pobres comiam arroz, bebiam chá e já se ficavam a rir. Na América, antes dos europeus, a base da alimentação era uma coisa completamente diferente. O milho. Há milhares de anos, os aztecas faziam os tamales e as tortilhas, que reconheceríamos até hoje, milhares de anos. Tomates, abacate, pimentas, abóbora, peru. Os ricos bebiam também chocolate, que era cacau adoçado com mel e baunilha. Os incas comiam batatas e quinoa. E comiam também carne de lama, outros peixes e outras aves. Os maias tinham também papaya e melancia. Tudo isto vai chegar à Europa. Tudo isto não existia até ao século XVI, com as viagens marítimas. E o mundo começa a ser uma coisa global também gastronomicamente. Isto é fascinante. Muito, muito, muito fascinante. Isto dá para dezenas de aulas. Pois dá. Todo este universo da alimentação. Estamos a mais ou menos 10% do que eu queria falar aqui. Ainda nem falámos do se confia que viveu no século XX, não é? Claro, isto é o que o comer é hoje. Mas hoje vamos falar de outra coisa. A gastronomia, que é uma coisa diferente da alimentação, trata da relação entre a alimentação e a cultura. Portanto, a gastronomia envolve a experimentação, a pesquisa, a descoberta, o gosto, não é? São coisas diferentes da alimentação. E até mesmo podemos dizer que o resultado tem de ser ou deve ser tratados de gastronomia. Portanto, publicares essas tuas investigações ou as tuas receitas que também estudas essas culturas. Cada cultura tem a sua gastronomia, já sabemos. Mas quando falamos da elevação da gastronomia a uma forma de arte, somos levados inevitavelmente para a França e, mais concretamente, para Versailles, na corte de Luís XIV. Que é quando se começa, é verdade, a estabelecer o quê? As regras culinárias, mas também as regras de estar à mesa. Fizemos a etiqueta da mesa, os talheres, quando nasce também se fixam aqueles muitos talheres para cada especificidade, os copos, tudo isso. Transformar aquilo num espetáculo que envolve o vinho, a apresentação, a preparação. Sabemos, chegaram-nos menus que são pilhas de pratos com os fazões a cuspir fogo e essas coisas todas. Às vezes falamos disso aqui. Tempo. A prova da importância da França na culinária é que há termos franceses na cozinha no mundo inteiro. Claro. Revolução. Os reis e os aristocratas franceses vão com caraças, mas poucos anos depois, logo no início do século XIX, começam a aparecer guias gastronómicos para reavivar essas tradições. Eles diziam, isto perdeu-se, quer dizer, nem tudo era mau. Olha a casa, a casa era gira. Incrível, essa ideia, essa ansiedade de fixar. Logo no início do século XIX, quando vou dizer, 15 anos depois, já começavam a dizer, era assim que se comia... E como uma afirmação nacional, não é? Isto é uma afirmação de um país e de uma cultura. Sim, é o nosso património cultural. E eles chamavam estas tradições a alta cozinha, haute cuisine. Claro, por contraposto à bonne cuisine, que era a cozinha boa, se quisermos aquela coisa. É nostástico. É nostástico, sim. A palavra gourmet aparece em 1825 num desses guias e a desta haute cuisine passa a estar ao alcance da burguesia, uma nova classe rica, claro. Agora, só que estas pessoas da burguesia, mesmo as mais ricas, não tinham todas em casa, cozinheiros e 20 milhões de criados e, portanto, não as podiam confeccionar em casa. E é assim que nasce esta ideia de substituir os palácios por restaurantes de luxo, de restaurantes de luxo, que vão aparecendo e onde a burguesia ia provar os antigos pratos que se provavam no Palácio de Versailles. Aqui, o centro muda de Versailles para Paris, o primeiro restaurante do mundo de luxo. É o La Grande Taverne de Lourdes, que abriu em 1782, portanto, ainda um bocadinho antes da Revolução. E os chefes se tornam celebridades. Uma das maiores, Antonin Carrame, era o mais famoso dos chefes do seu tempo. Criou soufflés, molhos, patisserie, portanto, todo este imaginário é elaborado por ele. Ele era considerado um gênio. Foi o chefe de famosos, e de aristocratas, e de tudo mais. Andou por Londres, São Petersburgo e, claro, em Paris. Escreveu muitos livros onde codificava todos os preceitos daquilo que ele chamava a grande cuisine francesa. E depois, pegando-nos os ensinamentos do tal Carrame, o nosso morto, Auguste Escoffier, vai acrescentar, inovar, mas, sobretudo, atualizar e simplificar o estilo do seu mestre. Não podemos polarizar quase, também, não é? Claro, não podemos ser lebres montadas a cavalo num pavalo, em cima de uma tartaruga. Também tenham lá calma convosco. Era o lema dele. Tenham lá calma com isso. Mais uma. É ele que vai fixar as receitas dos cinco grandes molhos que são a base da cozinha francesa. A saber, são as bases, como eles chamam as bases. São o quê? Bechamel, epagnol, tomate, velouté e maionese. Isto é a história da nossa vida. Fogo. Fogo, podes crer. Para vocês porem agora na pizza. Ele foi o chefe mais famoso do seu tempo. Chamava-lhe o rei dos cozinheiros e o cozinheiro dos reis. A sua grande contribuição talvez tenha sido reestruturar a própria profissão do chefe e dignificá-la. Ele quem vai criar aquela elaborada hierarquia que existe até hoje num restaurante que se chamava Brigade de Cuisine. Os chefes, o chefe por aí fora, essa tão rígida hierarquia. Também criou essas regras da disciplina na cozinha, que antes era uma coisa muito barulhenta, todas as taxas a cair, a higiene, a importância da limpeza numa cozinha. Tudo devemos... E os chefes sabem-no bem. Mas a história não começa de uma forma assim tão auspiciosa. Ele tinha aspirações artísticas, só que o pai troca-lhe as voltas e manda-o ir trabalhar com uma ajudante de cozinha no restaurante de um tio. A coisa corre mal. Gozava. Ele era muito baixinho. Não conseguia abrir as portas do forno sem se queimar. Enfim, tudo um pesadelo e gozava muito com ele. Só que ele lá consegue chamar a atenção de um restaurateur, que é como se chama uma pessoa que tem um restaurante, de Paris. E vai trabalhar. Chamava-se Le Petit Moulin Rouge. Uns anos depois, ele abre o seu primeiro restaurante em Cannes. Vai ali para aquele sítio. E daí vai para Monte Carlo, quando é convidado pelo gerente do Grand Hotel para dirigir a cozinha. O gerente desse hotel, e que vai ser sócio do Escoffier para o resto da vida, era um homem que já trouxemos aqui, chamado César Ritz. Recentemente até. Sim, muito recentemente. Eles vão ser contratados, os dois, para irem trabalhar para o Savoy de Londres, que na altura é considerado o melhor hotel barra restaurante do mundo. E vão transformar aquilo num sucesso. Era frequentado por todos os aristocratas, os famosos, os milionários, iam todos ali. Aliás, com uma inovação grande, as senhoras começam a comer em público, a jantar e a almoçar em público. Não era uma coisa que fizessem, só que aquilo era tão chique, se quiser. Passou a ser udado, ires ali mesmo, quando não estavas a ficar no hotel. E ele inventa o Escoffier ali, no Savoy, muitos dos pratos da alta cozinha que são famosos e servidos em todo o mundo até hoje. Até que foram os dois envolvidos num escândalo, o Ritz e o Escoffier, de roubo de frado, de roubar coisas da cozinha, de pagar, não sei o quê. Assim umas coisas mais ou menos mal provadas, mas assim umas coisas. E chegou ao jornal isto tudo, não é? São despedidos do Savoy, mandam aquilo tudo às ortigas e o César vai abrir o seu próprio hotel em Paris, que leva o seu nome, Ritz. O Escoffier fica responsável pelo restaurante e, claro, o sucesso do Ritz deve-se um ou outro. Uma combinação dos assuntos gérios. Claro. Nós falámos disso aqui a propósito do Ritz também. Depois, juntos, vão abrir, quase vingança, não é? Vão para Londres, já tinham o Ritz em Paris, abrem o Carlton em Londres, que rouba quase todos os clientes da Savoy. Não estou a ver quase todos, mas uma grande maioria, uma grande parte dos clientes importantes mudam-se para o Carlton porque vinham atrás do Ritz e do Escoffier, claro. Ainda voltam a abrir o Ritz de Londres e, depois, o César reforma-se ao nosso Augusto que fica à frente da coisa. Ele teve muitos aprendizes quando já era uma autoridade máxima da cozinha francesa. Publicou o seu Le Guide Culinaire em 1903, que ainda é, a receita e as teorias, uma espécie de bíblia para todos os chefes e ensinado nas escolas em 1903, um livro com 120 anos. Hoje, já está, claro, a comer outra coisa, a comer cenouras pela raiz, depois de morrer já muito velhinho em Monte Carlo, resta-nos imaginar o que ele seria, ele, da vossa especialidade gastronómica, brisier de rice ou sangacho de atum, ou, em português, arroz trinca com sangacho de atum. O Augusto Escoffier morreu faz hoje 89 anos.